O que é que é que é que é o Lúcio? O Lúcio? Trabalha aqui, trabalha aqui. Johnny, se tu vem comigo, olha agora, Johnny. Não vou brincar não, velho. Cara, eu vou andar com você. Eu fiz alguma parada aqui muito doida, velho. Sai daí! É! AUDIO FКА ASSASTINA ELE HOMES E uma só, é pra tomar no c구 meu irmão Cai Não tem ninguém aqui dentro comigo né MEU DEUS ACABOU MINIFÕ CAI NA BOCA PUTA Cala a boca cacho PORRA Isso aqui é deideira PORRA Vai morrer de jeito aqui É bait mas eu to dentro Não vai querer nem saber Se eu fosse um peixe eu tava fodido Tem lute aqui, meu amor Ah, lute aqui Taquei na múdia, ela gritou Taquei na múdia, ela gritou Tem um cara aqui, gente Tem muita gente aqui Só um cara aí, meu irmão Me derrubando aqui Meu senhor amado Pra cabeça É o jogado, meu irmão Obrigado, capitão Capitão é foda, esse cacachão é meu homem Eita Não, o fake donate é ban aqui, está ban Só a galera já sabe Chegou aqui o teu fake donate Irmão, velho, aqui é doideira, pô É por isso que eu falo Quando o cara dá o fake donate, eu dou um ban nele Eu já chamo ele de burro Vindo, cala a boca aí, por favor Tá bom Obrigado Sai daí, tu vai morrer Morreu, mataram o capitão O quê? Tchau, pessoal, até a próxima vez Caralho, por que ele pode passar Bel Prazer E eu tenho que tomar no cu? O destino é um caralho, pô Bem grande assim Pega aí, porta ela Isso, porta ela Nossa, passou um carro a mil Desse emulador, vou spray Boa noite Pera aí, Rafa A gente tá aqui, a gente tá aqui Ó, ó Se liga aí, se liga aí, se liga aí A doideira, a doideira, a doideira, a doideira A doideira A doideira Que é, né? Rapaz, uma granada, ela faz destilhaço Aí o cara tenta não morrer Mas tomando o cu do mesmo jeito, tá ligado? Caralho, pelo cendonete, eu trabalho com esse departamento aí Seja bem-vindo aí, velho Ai, galinha, tomei no cu Porra, galinha, rila, filha da puta Que isso, galinha? Tomei no cu, galinha, de novo Pesado Que bagunça Meu Deus, que lugar de godo Tem um godo dentro Tomar no cu, isso aí não é lugar pra godo tá, não Pera aí, toda vez que eu chego perto da Ana ela sorri, sabia Zan? E aí, ela olha pro amigo Olha aqui, ó, se liga Olha a play, olha a play, olha a play Eita, eita Travou, boneco travou Boneco travou, time 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 Boneco travou Como é que sai dessa merda não? Macaco Olha o macaco Porra Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda de fulo, velho Consegui Caria Eu creio não vi se tinha caído tocar essa flor, meu irmão Ai, cara, agora eu me fodi Passa por cima dele, Zanf Como é que o Zanf não cons... Mata o homem, Zanf! Meu Deus Que cabalista! Ah, dá ré! Vai, dá ré! Dá ré! Dá ré! Dá... Meu... Senhor amado, buguei aqui Ei, o caba tá me comendo zampa Eu vou ter que pagar um boquete e um copo d'água Eu vou matar todo mundo Mecânico Pode dar peixe, eu vou matar, velho Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Aí eu lembrei Eu tô num mundo chamado Amon Cat Cheio de areia e tal Pra quem assiste, quem acompanha a Magic, sabe É o que eu tô falando E aí eu lembrei quando eu fazia a terceira série Que na escola onde eu estudava Tinha... Acho que era a terceira, era a quarta série Quarta série Fizeram a biblioteca e tinha um livro do Egito Que eu achava massa, velho Olha a minha ideia de pivete Porra, acho massa o negócio do Egito e tal Eu vou... Escrever... Eu vou copiar todo o livro no meu caderno É... Aí eu comecei a copiar Na metade eu parei Porque era muita palavra Criança é coisa bonita, né? Ela... Ela... Eita porra Tem um negócio dentro do armário me observando e gemeu Vai, eu tô levando E ela caiu É o que, meu irmão? Era... Aqui quando eu olhei Eu vi o cabalhão de banda e um gemido, meu irmão Vai tomar no cu Time Ibura aí Já é chamado Ibura Ô Zan, vai ficar rodando aqui no Managaro? É isso mesmo? É... Eu tô procurando um TGX aqui, ô Eu tô procurando mais uns aqui Enquanto os cara tá preparando os trem lá, ué Eles tão terminando de preparo lá, ué Ah, me avisa aí, né? Quando a gente for começar esse negócio aqui Ué, a gente já começou, amigão Só que você é que tá aí, ó Porque sempre toda... Sabe? Toda semana a gente tem que ficar de babá Arruma rex pro Vito Arruma armadura pro Vito Arruma... Porque ele não faz nada Não tem imprint, não tem nada Aí a gente tem que ficar aqui Cura bicho pro Vito Porque é a porra de um parasita Sabe a cara de sem graça É a que eu fiquei Paisagem Agora sou eu e você, meu gostoso Ele tá sendo remunerado Isso! Boa noite, Vito Preciso de um conselho Eu e minha esposa Estamos tentando ter um filho há alguns anos E hoje finalmente Descobre que seria pai de 3 crianças Agora como faço pra contar pra ela Que engravidar a arma A minha avó dela Que? Cara, tinha um atalho aqui Que era massa, véi Achei Achei Tô quase nele E eu vou achar esse filha da puta Por que não? Eu lembro que eu peguei... Eu lembro que eu fui pelo... Pelo treino do trem Aqui, ó Isso é você que eu sabia que eu vim por aqui? Música 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 Aleatório jamais Música Vito Tenho uma amiga aqui que goste de mais de tu Rô o nome dela O agente foi a emeritir de Maceio Fáu te leva rola na sua casa Vou levar rola na... É! Pau no seu cu, filho de uma cachorra Eu ia falar que ia colocar rola no seu cu Pau! Mas eu me enganei Eu me confundi Cadê? Cadê? Meu Deus! Eu caí! O pegue do DME, meu Deus! Pelo seu quarto mês, vai pra casa do caralho! Calma! Ei! Oi! Sim! Diga! Aí fudeu a gameplay, né? Aí você fudeu a gameplay, né, Enigma? Aí... Pois é, né, velho? Ele rodou o mundo, mas ele não me comeu. Porque se ele chegar aqui, a gente vai brigar. Eu vou brigar com o Raimundo! Eu vou brigar com o Raimundo! Eu tenho estilete aqui! Eu vou matar o Raimundo no cacete! Se ele passar por essa porta, ele vai morrer! Num murro! Ela vai buscar! Ela me pegou! Ela me pegou! Eu digo logo! Eu vou tomar no cu! Eu vou tomar no cu! Ela deu o Nitro! Ela tá aguentada de você! Vi mim? VITO AQUI! VITO AQUI! VITO AQUI! VITO AQUI! VOMIO! Finaliza esse cono! Obrigado, amigo! Eita, eu caí! Mas levanta! Tá safe! Tá safe! O cara levanta! O cara tem que vir pra cá! Tá bom! O cara é móvel! Foi! Foi! Me levanta! Me levanta! Me levanta! Meu Deus, cara! Levanta essa porra! Pega o dinheiro! Meu Deus! Eu quero comprar o Fabinho! Já foi! Já acabou! É TETRA! É TETRA! É TETRA! É TETRA! É TETRA! Vai tomar no cu! Você tá me... Abogão? Tá louvando! Rapaz, Zanfa! Quando eu lhe encontrar, Zanfa! A gente vai... Trocar murros, Zanfa! Sincero, velho! Zanfa! Zanfa! Caralho! Vai dar radunca aliada! Zanfa! 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 Olha lá! O cara morreu! Tá no poder do Ki! O que é que rolou, hein? Caralho! Mecânics, baby! Já ouviu falar em Mecânics? Calma! Fica tranquilo que vai dar tudo certo! Eu tô na porta, Cris! Vai! Eu tô na porta, Cris! Eu tô na porta, Cris! Vai! Eu tô na porta, Cris! Sai da casa! Sai da casa! Sai da casa! Vai tomar no cu, cachorra! Que? Ela me viu! Ela me viu! Ela me viu! Ela me viu! Vai! Valeu! Essa saideira valeu, pô! Eu tenho que sair! O catapo já tá zoado! Eu tô... Eu tô baby, mas não tô burro, não! Não! Burro você já é! É diferente! Porra é teu pai que vê você! Ei! Peixe! Que isso? Matei um viadão aqui! Mori agora! Tu matou o viadão, irmão! Tu viu a participação dele? Eu ia matar o cachorro e não! Tem isso aí! Como é que eu... Aperte fácil aí nele! Ué! Não deixa entrar lá? Não! Não tá de pariu! Não! E ela vai atrás passa a minha! Não! 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 Caralho, vaga! Que peste é seu! Sempre tá... Que pariu! Pura! 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 Tua porra! O cara é um monte de coisa! Eu sou ruim! Eu sou ruim! Eu não sou japonês, não! Sou um cara normal! Mal! Tá pegando fogo o carro aqui, caralho! Alguns momentos depois... Cadê o banheiro? Eu chamei o bombeiro, eu acho. Eu chamei o bombeiro, o que foi a polícia? Eu sou grande, meu velho, cabe ovo na minha boca? É que não dá pra tempo não, né? Tá, rapaz? E tá aí embaixo, tá? Seu caminhão chegando aí, vídeo. Ah, que viado. 0704... Eu vou subir aqui. Eu tô deitado com o rapaz aqui, velho. O cu sai doendo, mas pelo menos você vai brincar bastante. E eu tenho o quê? E deu nem tempo de atirar, meu amor. Não deu tempo nem de sair do caminhão. Porque eu avisei, os caras tão ali. Ali, naquele local, exatamente ali, naquela posição. Não deu tempo nem de sair do caminhão, entenda, entenda. Ele tava em cima. Ele tava esperando a gente, animal. Você é tão bosta que você morreu junto com o Fábio. Você não deu nem um tiro. Não teve a capacidade de dar a porra de um tiro. Então pegue seu argumento, enrole ele bem enroladinho e soque no seu cu. O que é essa mulher, velho? Aí, toma uma maçã, velho. Isso aí é cabuloso. Você botou pra foder, meu brother. Ney! Não! Não! Ninguém leu. Foda-se. Pau no seu cu. Você mandou, pega o puta. Eu não vi não, meu querido. Deus quiser, amigo. Eu não vi nem uns cabos aqui, velho. Morri, morri, morri. Um naipe aqui. Me condene, me condene. Eu sou uma puta. Oh! Está tudo bom. Todo torto, azul, caneta pique, lixo. É galado, é galado. É galado, é galado. Eu dei essa música, velho. Descada aí, seu forno. Descada aí, seu forno. Descada aí, seu forno. Descada aí. Descada aí, chifruta. É a mesma. Foda. É um time do caralho, velho. Vitor! Viado! Vou aqui, ó. Milton. Mamãe, eu falhei como pessoa. Pelos conselhos que a senhora me falou. Escolha bem suas amizades. Eu sou amigo de um maconheiro de Minas Gerais, que é burro. Não. Virado no caralho. Eu mereço a desgraça do mundo, mamãe. É isso. Eu só estou desabafando porque eu estou com raiva desse lacro. Por um cara ser tão burro. Meu Deus, que homem burro. Eu também entendi o que você vai fazer. Vai! Não. Vai! 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 Tô de cima! Tira a parede da frente! Isso! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Tá! Tô aqui! Não, peraí, peraí! Calma! Como é que eu vou subir aqui? Calma, 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 calma! Bota o pisangue ali, porra! Essa mulher é lenta, cara! Ela é lenta pra pegar tudo, porra! Por que tem que botar uma menina como a personagem principal? Bota o cara, caralho! Que tem ímpeto, tem loucura, tem gameplay, tapa na cara, briga! E tipo... Olha a pega! É o break dance ali, é? Vai lá o break dance! Derrubei um! Derrubei um! Derrubei um! Derrubei o patriota! Tô batendo na bola, né, velho? Zafa, me leva daí, Zafa! Me leva daqui, Zafa! Me leva daqui, Zafa! Tudo vai dar aqui, você vai morrer! Corre de lado, Zafa! Corre de lado, Zafa! Corre de lado, Zafa! Corre de lado, Zafa! Corre de lado! Corre de lado! Cai do caminhão agora! Não! Eu tô tentando! Cai! Já caí, vai! Deixa eu ver se o caminhão não vai voltar, pô! Vai, não! Ele tá descendo! Meu Deus! Vai, não! Filha da puta! Vitor, filha da puta! Fuzina, mozinho! Fuzina! Ai, meu Deus! Eu só quero conseguir essa merda, rapaz! Chupa o cara, porra! Deus do céu! Assim não! É fácil demais! Ó pra isso aí! Ó, sou o vilheiro do meu vídeo! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Ei! Zé linguiça, filha da... Meu... Caralho! Filha de uma vagabunda ficou na minha frente, seu merda! Pau no cu! Vai pra onde, seu bosta? Filho da puta! Que boneca inútil! Burro da porra! Perdi um cara, velho! Você vai levar uma facada agora, filho da puta! Que é um time inteiro, Vitor! Você tá atrás doqocinho, ó! Fica pra cá! Faquei dois! RIC! Eu tô devendo, tô devendo! É muita gente, mano! É muita gente, velho! Peguei um! Que?! Eu atri na cabeça do cara?! Cara, foi na cabeça do cara! O cara não caiu! Que isso? O cara que criou esse engine, velho! Que tem que ir na casa dele dar um murro na boca desse cara SAI DAQUI Pai por que véi? O bro... Ork vem da... vem da... de onde? Vem de onde? Do... do chão, assim, brota, nasce, respirou, cai... Tens Ork? Tá bem Obrigado viu, Danone Powerhouse Eu não... não existe ganhador do seu filho O seu... Na moral véi, por que... por que que eu ainda respondo esses cara véi? Por que que eu ainda respondo esses cara véi? Por que que eu ainda respondo esses cara véi? Por que que eu ainda respondo esses cara véi? Essa aqui já fizeram, eu... obrigado! Caralho Uma surpresa Bugou véi, você viu que... lag da porra véi Pega o pack! Não, calma porra Eu tô pegando aqui Peraí, bota o pack Isso Onde você vai pôr essa mão, amigo? Já botou um pra mamar Botou outro pra bater punha também É, foi rápido né Pode ser um beijo na boca no bando do final também, é foda Todo mundo que foi do Discord lá véi Ô Binho... Ô Binho, Binho... Oi? Eu vou dar uma dica do caralho A Daz, ela tem um mouse... Matar pelo menos mais de um, aí você... É... É... É o FPS séries por aí, bem levinho, pô Eu não consigo entender O Dexter disse Quem que vai comprar o mouse do SMzinho véi Fala porra... É... Comprou o mouse do SMzinho É pro cara pedir pra não jogar mais nenhum, cara Arranca logo o braço A teoria é simples Calma, o Nicole tá indo, tá? Não tem senha não, rapaz Ei! Cara, alguém falou do Vitas Eu vou ver se ela consegue imaginar aqui, viu Carlos? Alexa... Abre qual é a música Oi Bem-vindo a... Qual é a música? Diga a frase de uma música Não sei se você me ouviu Para começar... Fiz a toa, puta! Alexa... Ligar para Zanfas Você tem vários contatos chamados santas Pode dizer o nome exato registrado na sua lista de contatos? ZANFAS Você tem vários contatos chamados som Que? Alexa... Chamada para ZANFAS Não consegui encontrar um contato com o nome surfaz Alexa... Ligar para ZANFAS Qual contato? ZANFAS 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 Boa! Travou na hora do meu sub Boa! Meu dinheiro jogado fora! A briga entre Pedro e a Galinha É o doutor bom que resolva o problema dela Entendeu? Cara, eu vou torcer para Galinha Vou ligar para o Pedro Só para atrapalhar para ele desse filho da puta Olha o telefone está chamando Ele está quase perdendo Ele vai perder Vai perder Ele vai perder Se liga só Não Galinha, isso boa Galinha Não é desse filho da puta Não deixa ele ganhar não Boa! Quem ganhou Galinha? Caralho Galinha Caralho Galinha Sabia! Vai tomar no cu Careca filha da puta Você tem que se foder seu merda Pau no cu Caramba, amém Alexa Reproduzi mensagem Então, vocês esqueceram o Fábio Tem dinheiro Você compra o Fábio Beleza, beleza Olá, Victor Fernandes Aqui é da Unimed Maceió Gostaríamos de informar que seu exame de Papa Nicolau Já está disponível para recolhimento na nossa recepção Qualquer dúvida Falar com seu ginecologista Unimed Pensando na vida Pensando em você Afendente Aliás, o volume 6 Recebida há alguns minutos Que bacana, bisco Tomar coisa do teu pregui Por que que ele não foi na lupa? Eu falei Você escutou Você tá moco? Hã? Tinha cara brigando naquele AAAAAAAA Alô, alô, meu brother Victor Fernandes de Maceió Estou louco de vontade de lhe descobrir na cama E ver se você é gostoso realmente Quando eu penso nas minhas fantasias Sem nexos Depois do jantar Já tenho algo especial programado para nós dois Serei sua melhor sobremesa Tenho pensado em você Porque você se encaixa perfeitamente dentro de mim Beijos de luz Estevam Ferreira É que ele é chato, velho Ele é chato Mas pode ser uma opção Caso todo mundo tivesse Eu perguntei mais Foi porque todo mundo tivesse Eu tenho Porque eu tenho o Game Pass Eu não desassino ele não Eu vou pagando 30 reais por mês mesmo Pô, 30 reais, mano Mas você usa alguma coisa do Game Pass? Uso, mas muito pouco Mas eu uso Mas tipo, porra mano É igual Netflix, velho Mal uso aquela merda também 30 reais em jogado na porra do lixo Filha da puta O Netflix eu assisto ainda Minha namorada assiste Beleza Agora, tipo, você aí tá no momento descontraído Pá, assiste agora 30 reais Pra você não jogar nada Olha aqui Eu vou dar um oi Eu vou dar um oi no seu chat Eu vou dar um oi no seu chat Bote o mouse Bote o mouse Em cima do meu número de inscrições ali Meu amigo bateou Faz três meses Antes Isso aí custava uma fortuna E eu não fiquei aqui todo mês Durante 21 meses Gastando 40 reais Pra te dar um sub E você vem me falar De onde eu jogo meu dinheiro em gente inútil? Calha a boca Ó, vai 40 reais jogado numa coisa inútil Você quer discutir isso mesmo? Sabe a cara de sem graça Ó, 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 ó Fica quieto, fica quieto, fica quieto Fica quieto Quieto, quieto Não mexe nada Ninguém mexe um músculo Ninguém respira Fudeu, me viram Como é que ele te viu, pô? Não faço ideia, véi Não faço ideia Mas ele me travou, hein, pura Me travou Ó, esse goado, maldito Filha da puta Como é que eu consigo, ô, Otaf Será que tem aquele botão Do cara jogar o medkit rápido? Rapaz, não, véi Até onde eu sei não Você tem que selecionar e jogar Porra, vai tomar no fundo, véi Isso aí é um aviadíssimo Em todos os outros VF Isso é evolução, porra Era o cara O cara aperta 4 Tipo Apertava o botão Não, ele já jogava, pô Ele já jogava Isso, isso Não, é porque agora é um jogo tático, né? Tático a minha rola, meu irmão Vou jogar o medkit aonde? Ai, eita Tô com ele na mão Ai, vou jogar aqui Eita, será que eu jogo ele aqui? Ai, eu tô tão em dúvida, meu Deus Mano Será que esse lugar vai melar o medkit? Vai tomar no cu, Dice Tem terra aqui Não pode jogar aqui, não O jogo é estratégico Você quer esse negócio de loucura, pô? Irmão, véi É guerra, pô Guerra não tem tempo pra pensar, não É tiro Tapa na cara e dedo no cu Ei, volta pra dentro Madchen O que é Madchen, hein? O que significa Madchen em alemão? O que significa Madchen em alemão é O que significa Madchen? Ajudou pra caralho, obrigado Alexa Me fale um nome bonito Não Tá Beleza, eu preciso pegar a chave do andar do rapaz e menino, né? Alexa Leia um versículo pra mim Eis o livro mais recentemente comprado por você Para melhorar a acessibilidade Agora estou lendo O Bruno me chamou Ou como se filosofa com um martelo Alexa Pare Como se filosofa com um martelo Com o último livro que você comprou, véi Pois é, tá dando exposure de aí Caralho Como se filosofa com um martelo Não vai, véi Coloca o meu nome que tem livros aqui, tá? Não vai, véi Ah Peraí rapaz, eu cheguei agora Eu nem saí da máquina, rapaz Estou apanhando Tá tudo contra mim nessa desgraça Sentiu os caras aqui Não vai sair do inimigo não É inimigo sim Olha lá, ó Está vendo onde está vindo os tiros lá na preta? Olha o ninguém ali ali Olha o ninguém ali Olha aí embaixo Olha o que é que é que é? Olha ali Vitor Embaixo, Vitor Olha o que é que é que é? Olha o Faleira Olha o resto do jeito aí Não tem pra ele para fora Olha o Faleira O Faleira Meu Deus Meu Deus do Céu Ele levou a gente pro inferno Me bota aí no meio não Que eu sou burro Eu sei como é que você é bom, mas... Faca! Você, atrás de você, eu vou bater dois aqui, meu! Hora de ganhar a sua liberdade, soldado! Lançando um futebol! Eita, porra, minha faga da tira! Tá em pé! Não sou? Eu tava perdido na loja lá, eu não sabia que era que eu ia a gente, não. Eu mereço a morte, eu mereço a morte, Binho. Eu mereço a morte, Binho. Eu mereço a morte, Fábio! Vai, Zampa, meu Deus, o Stroll vai brigar sozinho. Vai brigar sozinho os caras, véi. Vamos brigar sozinho, véi. Ajuda, Timmy! Tem um cara que é mal! Mila de forno! Vou chegar na play, Timmy! Uh! Não! Derrumei o que eu cheguei no bem! Calma aí! Calma aí! É o seu companheiro de equipe que tá no vular! Ele pode ir com o mico, pô! É o seu companheiro de equipe que tá no vular! Vai! Maravilhoso, meu Deus! Ahoracau é de novo, véi! Só tem esse bicho no jogo, véi! Não, o bicho ele tá bom, né? Olha aí, Zeron! Olha aí, ó! Achei ele, voígo! Tamo começando o projeto virado... Eita porra! Jocou muito mil! Ah não, tem mais gente aqui! Obrigado! Cara, na moral, Cody, eu vou mandar um e-mail e falar, véi! É só pistola que você dá inicial! Bota no cu! Não dê não, que não serve de nada, véi! Não serve de nada! Cadê o ônibus? Cadê o ônibus? Tem três vindo pelo outro lado aí, ó! Atrás de nós, Snarfon! Nossa, pera aí! Corre! Corre pra cima desse aqui! Recupa o Vitor, recupa o Vitor! Meu Deus, não vai brigar com os três? Deixei um cara nu! Jogaram negócio em mim, tá? Jogaram negócio! Aviso! Eles tão embaixo? Então, vamos sob sala! Calizei um! Cadê? 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 Tá comigo aqui! É o Deus! O que é isso, cara? Pelo amor de Jesus! Sereno, malicioso do amor! Eu vou me bater uma punheta hoje, porra! Puta que pariu! Não, não, não! Eu vou provar! Esse maconheiro filho de uma vagabunda cachorra! Que eu matei gente pra caralho! E ele fica aí! Ai! Socorro, Vitor! Ai! Eu tô com medo! Vai tomar no cu, medroso! 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 Vagabunda! Puta! Bicho puta! Zanfá ficou com medo agora! Zanfá ficou com medo agora! Eu tava jogando no medo, cara! Meu Deus, cara! Eu tava jogando no medo! Da desgraça, cara! Eu briguei com três caras juntos duas vezes com uma doze! Close Combat! Eu tô com medo! Tomando um cu! Três vezes ali! Close Combat! Contra cinquenta caras com uma doze! É eu que tô com medo! Eu tava no corpo a corpo, meu amigo! Eu senti o suor dos caras, pra você ter ideia! Zanfá! Eu matei cinco! Tu matasse quantos? Eu não sou! Olha! É isso que eu quero te dizer, Vitor! É! Você matou cinco! Quatro! Foram no Salt Mine! Com uma arma de doente! Quatro foram no Salt Mine! Exatamente! Zanfá! Eu tô jogando COD 1 e você tá jogando COD 2! Vitor! Depois que você pegou o Sniper que eu te comprei, você reviveu e quase morreu pra aquele cara que eu atropelei de caminhão! É isso mesmo! Absolutamente! Beleza! Beleza! A maconha, ela comeu sua cabeça! A maconha! Sua cabeça não é a mesma! É maconha, meu amigo! É maconha! Filha da puta! Maconheiro do caralho! Vagabundo! Filho de rapariga! Bora fumar! Bora fumar! Uuuu! Não, Vitor! Quero maconha! Uuuu! Matisse! Bora! Põe maconha no meu cu! Uuuu! Só lembre disso, vô! Um dia quando vocês verem alguém jogando, você fala, caralho! Foda! Quando vocês tiverem perdidos em algum mapa, vocês se perguntam, o que o SMzinho... O que o SMzinho faria? Ah não, mano! É inútil, véi! É um animal! Cara, o jogo travou comigo subindo num avião, cara! O jogo travou comigo subindo na porra do avião, cara! O jogo travou comigo subindo na porra do avião, cara! Cara, ele me deu uma pancada, eu nem vi ele batendo... Não! Uuuu! 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 Uuuu!!! Uuuu! Uuuu!!! Uuuu! Senta que lá vem a história! Era tipo, a massagem que eu pedi lá Era a massagem que era tipo Costas e perna Acabou, só Mas a massagem mesmo, massagem É a full body A full body eu não fui Eu falei, mano, eu quero só massagem nas costas E massagem nas pernas No reto Que é isso, acabou, mano Acabou Aí a mulher, massagem nas costas Aí terminou a parte de cima Puta, maravilha, tava virando o olhinho que nem um indiano lá Aí começou Massagear minha perna Aí pegou, massageou a coxa Desceu, foi até pra panturrilha No sovaco do joelho Aí desceu de novo a panturrilha Aí subiu na coxa Desceu de novo a panturrilha, a coxa Na minha bunda Aí bunda, coxa Panturrilha, coxa, bunda Bunda, bunda de novo Coxa, panturrilha Beleza Aí outra perna Mesma história Coxa, panturrilha, bunda Coxa, panturrilha, bunda Aí ficou bunda 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 Cu O cu? O quê? A mulher vai lá e enfia o dentro do meu cu Nessa hora Você pagou por uma massagem ou foi um estupro? Eu tomei um susto, mano Eu tomei um susto Eu acho que a mulher prendeu o dedo Pra tirar Irmão O cu de alicate Irmão Eu tomei um susto Um susto Ela tava tipo massageando Eu tava suave, mano Tava, mano, tá bom Tava gostoso, né, velho Tava com o ambiente massa, né, velho Mas é Você deixou poluído Não tinha o que fazer Mano, eu fui pego Nunca mais fechou, né Eu fui pego fora do Fora do De qualquer Qualquer Prumo ali, mano Eu tava Mano Jogou no efeito surpresa Eu não esperava Eu tinha confiado nela Falei, não Caralho Você confiou Você se entregou, né, velho E ela fez uma trairagem Nessa em você, velho Não é Ela enfiou o dedo no meu cu, mano E eu fiquei muito em choque Agora que eu peguei a kunai, meu amigo Que eu tô no meu estilo ninja de ser Cadê que o Rogan veio? Ai Poxa, o Pacu, caralho Ah, tô cansado, velho Ele cansou Ele cansou Ele cansou Ele cansou Ele cansou Ele ficou Não entendi, velho Não sei que o povo tá entrando aqui em mim Não sei que o povo tá entrando aqui em mim Não sei que o povo tá entrando aqui em mim Não sei que o povo tá entrando como é que é isso, não Vamos pular aqui Já falei que cabelo só serve pra ser puxado E quem é que puxa o seu? Ninguém, não tem? Puxaram tanto o seu que ficou sem, né, garoto? Agora deu a vez É porque já tiraram, eu tô entendendo Não tem alta Calma Eu sei ok, eu vi ok, ok Ok, ok, opa, calma O do touro é embarca Caralho, meu negócio Eu olhei pro lado e vi o negócio Pensei que eu tava sendo observado O altar do touro é onde, velho? Olha a galera no fundo assistindo Eita, caralho Só vale bola aberta, meu amigo É pra desmoralizar E o Jake joga o dinheiro no campo Agora foda que o cara colocou o efeito Deixa rolar esse efeito, pelo amor de Deus Eu odeio esses editores bostes que botam efeito nada a ver Estragou o vídeo Já é, estragou o vídeo, foda-se Botou ainda, ainda tem um indiano fazendo um messando E um aplicativo que ele não entende É tudo que tá fazendo, é dócil Vai tomar no cu, velho Cara, na moral, velho Eu também tava acreditando que era no vídeo Eu também, velho Eu já ia fazer a porra do vídeo, cara Vai se fure Vai se fure Vou embora Pra o, sei lá, o nada a ver Ei, calma aí, ô gordinho, vai tomar no cu Olha aí, mataram o bicho ali, tá tranquilo? Isso mesmo, é isso quando eu tenho que ir A cabeça ligada, aconteceu coisa errada Vitor! Ei, caralho! Você já encontrou a lei de Dimitriscu? Não Não Você já imaginou você no ato sexual No sentimento abrupto Alguém liga e fala, obrigado, Maria Tá feliz numa gameplay que a gente normalmente morre Pô, a gente tá fazendo nosso serviço, entendeu? É um caba feliz, a gente puto É normal, a gente morre mesmo Porra, mano, tarado, ia ficar felizão de comer um cu Você vai dar o cu pra alegrar ele? Ele vai ficar felizão bombando nessa bunda azul sua E você vai ficar lá, nossa, vai Vai, come que eu tô alegrão por te alegrar Refutado que eu tomo fucu agora pra você Fica calado aí, finge que tá mutado, tá bolado Tô vendo agora essa merda Me empurra não, viado Eu quase caí Eu não empurrei por acaso, pau no cu O que foi? Tu tinha caído, véio Quê? Tu tinha caído, caralho Eu? Tu tava no chão Eu pensei que era um... Eu amei que você me empurrou aqui Eu pensei que era um gelador chegando Taca, porra Não acredito Peraí, simultâneo não dá não Peraí, pô, calma É seguinte Contrataram a Diana que era pica E o cara que era foda Aí os cara pica e o foda Era um contra o outro Um tinha que descobrir um E o outro negócio lá Aí os cara se descobriram E aí descobriram que o cara Que mandou Era o amigo do cara Tá no mundo do lado Cara, tenha calma Que eu tava marcando o rapaz ali Do perigo Não, não marca ninguém É andar, Vitor Telefone tá tocando Telefone tá tocando Telefone tá tocando Na semana do resto do menino lá Seven days Seven days To die Vitor, pera cá Pra que rir Ah, deu um negócio aqui na minha cena Calma Foi um chupacu Um chupacu me atacou Não dá, não dá, Vitor Ali tem árvores Vai, Vitor Volta pra frente Me abandonou Me abandonou O cara me abandonou Tem Vitor Ele me abandonou Filho da puta Flagabundo Seu merda De novo De novo De novo Ele me abandonou De novo De novo De novo Olha aí, ó Caralho, velho Aí você me quebra Até o final desse vídeo Vai todo mundo ficar nu O cara já tá Tapinha pra Consola Esse tapinha que ele dá Parece que é de satisfação, né? Tipo É só pra Vai botar pra bombar agora Pois é É o que eu tô Vai ver É o cheat Pera aí, rapaz Pera aí, pô Eu quero pelo menos uns 70 cm de pau, beleza? Obrigado, que é isso? Caralho, 15 meninos esculpitas Vou roubar esse velho Vai roubar na puta que eu pariu Vai roubar o velho que ele é doido O Tato tem que se fuder mesmo, pô Agora tutorial de escavação Joga uma bomba na parede Esse é o tal do muro Um becil, velho Burro Ele tem um deficiência Um desvio mental Fala, onde é que tá? Tá na casinha aqui na frente Tá na casa Três mongolões Tá avançando, avançando Dois Mira, mira Tá chegando um helicóptero agora também, Vitor Meu Jesus amado Cada vez é tudo, ó O que que Vitor fez? Nossa, azul burra Filha da puta É ele lá, achei 255, pô Meu Deus, eu botei pra atirar Ele fez um negócio Que pariu Tá rilando, Vitor Tá sem bala, moço O cara é um monstro Carrega, malucu Ô, bicho, cara Filha da puta Essa porra Cara, bota pra atirar Esse piato, carrega Porra do safado Ó, vou colocar uma mina nesse carro aqui A gente segue viagem Mina, anti-tanque, armada Uma mina dentro do carro Dentro do carro É 12 agora É isso, boa É o momento onde o Brasil acompanha você, meu amigo Comprar os inimigos agora Comprar todo mundo Dá pra comprar todo mundo, meu amigo Zanfas, é o momento que o Brasil vai brilhar Todo mundo vai mobilizar Caixa de munição Joga pro time O time está voltando É o time da virada O time do retorno O time da Fênix Meu amigo Zanfas Ele é o Zanfas Tem jeito aqui comigo Zanfas Tomei no cu, Zanfa Tomei no cu, Zanfa Tomei no cu, Zanfa Saboei, Saboei pra caralho Saboei pra caralho Zanfa Saboei pra caralho Zanfa Olha, estou do lado Show do outro Ninguém me pegou Puta que pariu Vem, Saboei, Zanfas Zanfa Falta, Fã Tira a música, arrombado O vendedor de banana Caminhão atrás Caminhão atrás Jogaram o stun em mim Vai tomar no curto Meu Deus do céu Vendedor de banana na sua frente Aí, Fábio Peraí, viado Os cabos estão jogando stun em mim Meu Deus Menino, ele não sobe Eu peço pra maladeira Filha da puta do caralho Não sobe a maladeira É isso mesmo É pra tomar no cu Essa porra Já era Já era Tomar no cu Entrega esse jogo, Cod Entrega essa porra pra Jesus Soldado que carrega Duas metralhadoras Caralho Bolsa de placa Munição Caixa do caralho Ligação Não sobe um barranco Vai tomar no cu Porque se tomou Os opos ia tomar Depois ia tomar na terceira Tá ligado? Porque todo mundo sumiu Aaaaaaaaaaaaaaaa Aqui, meu velho O que? O que? O q? Meu puta Meu herói Meu herói Meu herói não usa capa Ele fuma maconha Pohra O cara me acertou no ar, filha da puta, o que que me acertou ali, velho? Ah, caralho, puta que pariu. Sai daí, filho da puta, vagabunda, sua mãe é uma cachorra. Cara, menos que os outros, nem todo mundo nasceu pra ser o melhor. E você, cara, assistindo daqui, eu acho que vai ter que fazer muito esforço pra ser mediano, então talvez seja muito bom ser bom e não ser ruim, se é que faz sentido, sabe? Não, beleza, né, mas agora eu, de fato, depois dessa mensagem eu fiquei até emocionado aqui, mudou muito minha tarefa. Cara, não esquenta a cabeça, esses caras ficam te criticando aí porque eles são capazes de melhorar, agora você não é, velho. Então, você chega e fala, foda-se, eu serei o merda e vou ser o melhor merda, entendeu? Obrigado. A vida, cara, às vezes ela mostra pra gente aí que você fica aí tentando ser bom em algo que você nunca vai ser bom e perde seu tempo, sendo que você poderia ser muito ruim em algo que você tem capacidade de ser ruim. Então, não vale a pena ficar desgastando aí ouvindo as mensagens desses caras que jogam com você. E aí